E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque eu tô indo, mano, comprar um negócio aqui pra casa. Cês sabem que eu moro aqui nessa casa de gravações, mano. Essa casa muito louca aqui com essa piscina, esse escorregador, esse cachorrinho maluco aqui. Galera, eu tô querendo comprar uma coisa hoje que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Eu vou falar pra vocês na hora que eu comprar e enquanto isso eu quero levar vocês junto comigo pra ajudar na escolha. Porque eu tô pensando aqui em comprar algo, porém tem outras coisas que eu tô precisando comprar também aqui pra casa. Outras coisas que dá pra gente gravar vídeo, algumas coisas que a gente pode usar na casa. Por exemplo, eu tava pensando aqui agora em enfeitar a casa pro Natal, tipo essa árvore, sei lá, aqui na região aqui da casa aqui, colocar algumas luzes, não sei. De repente um pinheiro de 3 metros de altura, cheio de luzinha, sabe? Mas isso é planejamento pra outro vídeo. No vídeo de hoje eu tô saindo aqui agora e eu vou escolher um negócio que eu sei que cês vão curtir demais, velho. Demais mesmo. Dessa vez não vai ser relacionado a moto, não vai ser relacionado a XJ. Falando nisso, mano, tô precisando dar uma ligadinha nela, hein? Vamos dar uma ligadinha nela? Vamos ouvir o ronco da belezura aqui? Vamos ouvir. Olha só, rapaz! Que ronco é esse, meus amigos? Hã? Mano, fala de moto. Temos um sério problema aqui, eu acho, não sei se é um sério problema, sabe? Mas a XJ não tá apagando aquela luz ali do ABS. Algumas pessoas vão comentar que a luz do ABS apaga depois de certa velocidade andando com a moto. Porém, o da XJ6 não tá apagando depois que passa dos 10 km por hora. Se eu não me engano é 10 km por hora, a luz do ABS tem que apagar. E não tá apagando, isso tá me deixando um pouco preocupado, sabe? E a CB1000 também, galera, tá acontecendo um negócio estranho nela, que é a luz do óleo. Vamos ver se vai acender aqui, mano. Ó, a luzinha do óleo é essa daqui, tá ligado? E tem hora que ela não tá apagando, tem hora que ela tá continuando acesa. Vamos ligar aqui pra vocês verem. Ó, agora ela apagou, sabe? Porém, tem hora que ela não apaga, tá ligado? Principalmente depois que anda. Eu não sei o que pode ser. Deixa eu desligar isso aqui, senão vai acabar a bateria. Mano, eu tô tomando um sacode aqui desse cachorro, velho. Que ele não para, ele não me dá paz, galera. Ele fica querendo morder minha perna, pular na minha perna. Ou fazer outra coisa, né? Eu não sei. O que você tá tentando fazer aí, Jack? Me dá uma paz, cara. Meu Deus, você vai tentar ficar fazendo um filhote aí na minha perna? Me deixa? Ô, Eduardo. O negócio tá esquisito aqui, mano. Ô, Jack, mano. Não me dá um sossego. Ele tá tentando, sei lá. Acho que ele tá tentando fazer um filho na minha perna, mano. Ele não deixa eu em paz. Eu já falei pra você comprar uma namorada pra ele. Mano, uma namorada pro Jack mesmo. Não vai ser irmão, não. Porque ele não me dá paz, Eduardo. Ele não me deixa quieto, velho. Ele tá aqui pulando na minha perna das horas, mano. Eu vi mesmo. O Jack tá... Nossa senhora, Jack. Sossega, cachorrinho. Bom, vamos sair aqui agora. Vamos comigo dar um rolê? Vamos. Mano, vou comprar um negócio aqui pra casa. E eu tô comentando com a galera aqui que eu também já quero dar uma pesquisada aí em alguns itens de Natal, né? Deixar a casa aí no clima de Natal, né, mano? Quem sabe nós não contratamos aí um Papai Noel, uma Mamãe Noel, ou um Cachorro Noel pra brincar com o Jack também, né, mano? Quer contratar eu de Papai Noel? Ah, não ia dar muito certo, né, mano? Ah, é fulgurto. Gordinho, vai dar certinho. Esse é o Cristiano Ronaldo do camelô, mano. Sabe? Cristiano Ronaldo do camelô. Esse é o seu cargo de Cristiano Ronaldo, entendeu? Bom, vamos sair aqui agora? Já vai deixando o like aí no vídeo que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação porque tem vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outro seis horas da tarde. E, mano, muito vídeo pancada saindo aqui no canal. Agora, galera, vamos sair daqui e vamos às compras. Bora lá! Galera, chegamos aqui, mano. E tá uma aventura aqui, mano. Eu acho que o Eduardo tá querendo virar skatista. Que tal, hein, um skate do Jurassic Park, Eduardo? Ah, que manja. Hã? Meu Deus do céu, mano. Ô, Eduardo, o negócio tá de plástico, Eduardo? Meu Jesus. Mas agora é sério, galera. Eu tô precisando comprar uma coisa que é um protetor, tá ligado? Pra mim andar com aquele carrinho do Batman que eu tenho. Se você não sabe, é esse carrinho aqui. E esse carrinho, ele faz drift. Não sei se vocês já viram fazendo drift com ele. Olha uma ceninha do jeito que ele faz drift. Tá pegando, mano. Nossa, vai dar ruim aqui. Ah, vai dar ruim. Eita, pega! Nossa senhora, rapaziada. Ô, louco! Mano do céu! Eita, pega! Tá no drift, rapaziada. Tá no drift. Nossa senhora. Eita, pega! Vocês viram? É um negócio meio surreal. Isso aqui, mano, eu acho que é o que eu preciso. Isso aqui é o quê, mano? Isso aqui... Dá pra abrir, será? É futeveleiro e joelheiro, eu acho. Será que é disso só que eu preciso? Eu preciso de uma luva também, né? E um capacete. E uma roupa. Porque aquele carrinho, a última vez que eu andei, é sinistro. Então. Dá medo de cair com ele e se ralar, né, mano? Mas só a cotoveleira e joelheira já tá bom, mano. Então, mas luva eu tenho de moto. Pode ser aquelas de andar de moto, né? É, pode. Agora, o BO mesmo, mano, é a parte tipo assim... Tem antebraço? Você que protege o antebraço? Não, essa aqui não. Só pra vai proteger aqui. Só o cotovelo. Mas tem umas que vende, que pega inteira aqui, assim, ó. Então, será que tem por aqui? Essa que eu precisava, né? É, uma bem completona mesmo. Porque essa aí é pra skate, patins e patinete. É tipo... Não é pra alta velocidade igual o carrinho do Batman. Por que aquele carrinho do Batman é louco? Olha, do outro lado aqui. Não, do outro lado não tem nada. Tem aqui um carrinho de neném, aqui, ó. O dia que você tiver um jackzinho. Você é louco. Não fala brincando isso aí, não, mano. Entendeu, hein? Faz ideia do cara, mano? Ixi, galera do céu. Que bagulho, né? Ô, vou comprar um daquele ali pra gente, ó. Um desse aqui, ó. Pra cuidar dos carros na rua, fazer um bico. Ah, é verdade. Aqui no banco de iluminação. Bom, eu vou dar uma olhada aqui nesses protetores pra gente ver qual que se encaixa melhor aí. Com o que eu tô precisando. Mano, uma coisa que eu tenho vontade de aprender a andar é de patins, sabia? Tem vontade, mano. Mas, nossa, é difícil, hein, mano. Nossa, tá, mano. Quantos que é? 400 reais. 400 reais. Eu não candei, mano. É, mas isso aqui é de qualidade, né, mano? É, isso aqui acho que já é profissional, né? É, isso aqui é top, filho. Ó, tem uma proteção aqui, Du. Essa aí é de criança, maniquinho. Aham? Essa aqui é de criança. Será? É, olha aqui. XS? É. É tipo o iPhone? XS Max? XS. Ah, não. Acho que tem que ser essa mesmo. Será, velho? Vou dar uma olhada aqui pra ver o que eu decido aqui, mano. Galera, chegou o grande momento, mano. Eu vou comprar um negócio aqui pra casa que eu quero fazer um vídeo. Um vídeo de teste das interesseiras, é claro, né, mano? E pra isso, velho, eu preciso de uma coisa. Um patinete. Isso mesmo. Mentira. É, é, é. Você achou que eu ia comprar o quê, Du. Eu achei que ia comprar a proteçãozinha ali só. Não dá pra colocar no título aí, meu novo veículo? Dá. Dá pra colocar, não dá? É um veículo novo. É profissional isso aí, mano. Vamos pegar esse patinete aqui, mano. Tem outras opções, tá ligado? Tipo esse aqui, ó. Que tem até amortecedor. Se bobear, é melhor do que o da XJ e da Hornet, tá, bobão? Não, mas patinete não precisa de amortecedor, tem que ser o raiz. Tem que ser raiz, né, mano? Mas será que... Mas toda vez eu vou. Nossa, velho, toda vez. Chutou e doeu o dedão ainda. Será que esse patinete aqui vai aguentar eu? Eu quero saber, mano. Quase do seu tamanho. Desce ele aí, vamos ver. Será que dá pra abrir aí? Sei, mãe. Você acha que não é que pode, né? Não vai comprar mesmo. Esse aí aguenta pessoa até de 1,95 de altura. Aguenta você. Não é. Não é nada. Pode abrir? Ah, acho que pode, mano. Vai levar, né? Abre aí, mano. Cuidado aí que tu já vai comprar ele, não vai? Nossa, irmão, bonito. Nossa, nervoso, mano. Vamos ver? Aí, puxei pra fora aí. Vamos ver? Galera, acho que pra montar é bem simples, hein, Du? Vamos ver? É aqui, mano, ó. Acho que eu já até sei. Você tem que soltar essa travinha. Aí. Nossa. Caramba, não, não, não. Coloca aí. Já dá pra sair com ele andando da loja, não dá não? Mano, vamos montar, peraí. Ó. Aí, montou aqui. Ratiou. Passou. Ih. Nossa, mano. Ó, não. Ah, não, pera. Pera, será que tem outra cor? Não, não, é esse mesmo. É esse mesmo? Aí, galera, ó. Mano, então, esse aqui vai ser... Ó, detalhe, esse patinete aqui dá até pra trocar a cor da roda dele no futuro, sei lá. Só não vai fazer graça, hein, mano. Vim pintar escondido, hein. Olha, mano. Nem tinha pensado. Galera, mano, que patinete bonito, mano. Ó, deixa eu... Vou dar uma andada aqui, segura aqui. Ó, vamos ver se ele é bom. Ó, mano, ele é muito bom, né? Hã? Olha isso. Tá, né? Esse aqui mesmo, já vou levar ele agora. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu patinete novo. E, mano, tudo mal, valezinho, casadinho. Quer ver, Caí? Quer ver? Parece que eu fui na prateleira, mano. Ô, será que ele faz drift? Vamos ver. Vai perto, falei com tudo. Não faz, é ABS. É bom, hein, mano? É ABS. Qual será que é a reação de uma menina na hora que eu chegar no encontro com patinete, velho? Olha aí, galera. Mas e se ela quiser dar um rolê de patinete? Hã? E se ela quiser dar um rolê de patinete? Então, aí tem que fazer o teste, né, mano? Se é humilde ou não, né? Vai ser que, mano, falar pra você. Tô muito feliz, hein, velho? Porque esse patinete aqui, mano, vai fazer história no canal. Dá pra descer do escorregador com ele, mano. Mano, eu não tenho coragem, não. Ah, você não tem? Não. Eu tenho, mano. Tem pessoas que... Lá de cima você... Vai! Vai! Ó, galera, o negócio é o seguinte, então. Deixa o likeão aí, nosso patinete novo. Tá aqui, ó. No grau, ó. Ó, ó. Tem pina, velho. Tem pina, mano. Não, sério. Tô muito feliz, mano. Porque, tipo assim, eu sempre tive vontade de ter um patinete. Uma vez, galera, eu tive um patinete e era a rodinha de gel, sabe? E a rodinha quebrou, tá ligado? A rodinha quebrou, não consegui mais arrumar. Eu nunca mais tive o meu patinete de volta. E dessa vez, mano, a gente tá aqui, ó, tirando o meu novo patinete da loja. Eu não acredito nisso, mano, ó. Zero KM ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, tem que desmontar ele aqui, né? Deixa, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Desmonta aí. Já que vai quebrar, mano. Antes de comprar o negócio, não pode quebrar, não. Será que o Jack vai ficar bravo com ele? Ah, acho que não, não faz barulho, né? É, pelo menos isso. Mas sabe qual que é o bom desse patinete aqui? Hã? Ó. Ele é fácil de desmontar. Dá pra levar pra qualquer campo, mano. Dá pra levar pra praia, pra tudo que é lugar, mano. Nossa, lá aí na praia, dá um rolezinho com isso aqui. E não precisa nem alugar dos outros. Não precisa alugar. Nossa, que da hora, mano. Sério, galera. Ô, Eduardo, antes de pagar, eu tive uma ideia. O quê? Coloca ali a caixa ali um pouquinho. Vem aqui. Vamos escolher um negócio ali pra ele. Tá. Vem aqui, vem aqui. Antes, eu preciso comprar uma buzina pra ele, né, amigão? Não. Não, não, não. Para, você acha que eu não vou comprar uma buzina? Qual buzina que nós compra, mano? Tem que ser a cupim-pulho mais vai amar. Essa. Eu acho que é essa, né, mano? É essa buzina, velho. Cadê ela aqui? Azul, pra combinar. Azul? É, pra combinar. É, pode ser, mano. Pode ser azul. Aí, ó. Pronto, agora temos... O que o povo pensa aqui de nós, mano? Você tá louco? Buzininha comprada. Vai ficar top. Comenta aí o que vocês acharam. Lembrando que sai vídeo novo aqui no canal todos os dias. O meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, mano, se inscreve aí. Deixa o sininho ativado. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tem um monte de gente mergando do outro lado. E se eu tô com vergonha, fui de novo.